Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vou ensinar uma receitinha aqui pra vocês de torta de limão, tá bom? Vamos começar pela massa. A massa é bem simples, a gente vai utilizar a bolacha maisena, 200 gramas de bolacha maisena e 150 gramas de margarina sem sal, tá bom? Eu vou pesar aqui pra gente começar a fazer a nossa massa. Eu vou parar aqui e cortar. A manteiga vai ser derretida, tá pessoal? Então é 150 gramas. Ó, certinho, 150 gramas, não sei se dá pra vocês verem. Aí agora, vou meter ela e vamos triturar 200 gramas de bolacha maisena. O pacote vem 400, então é mais ou menos 1,5, tá bom? 1,7,9, 200, meti mais uma. Agora eu vou triturar ele no processador, tá? Então pessoal, eu já fiz a farofinha, tá bom? E aí a gente vai colocar a manteiga derretida aos poucos, tá? Até virar uma massinha. aqui e mexe mexe né Arthur ó essa torta gente eu tô fazendo essa forma aqui ela é mais ou menos um palma mais ou menos eu menti eu acho que tem mais ou menos 18 cm e ela é removível tá mas você pode fazer na torta também tá eu ainda não comprei a torta para mim virar uma farofinha você tem que ver se vai para juntar na forma por mais um pouquinho de e agora a gente vai pôr na nossa forma para colocar na forma gente é só você vir com a colher mesmo e tá faz uma camadinha não muito fina também não muito exagerada né porque é torta ó tá colocando e pode apertar assim com a mãozinha não tem problema o meio não tá pegando então é 200 gramas de bolacha maisena ou de leite a bolacha que você quiser né dá para fazer você tem que ter fechado 150 gramas de manteiga ou margarine sem sal feito isso agora a gente vai para as laterais tá vendo que ela fica bem umidazinha né de coisa assim a gente vem para as laterais e como é torta não é a altura da forma né é baixinha porque essa aqui é de limão essa aqui eu vendo a vinte reais tá gente que depois eu só vou bater leite começado com o limão assim ó não sei se dá para vocês ver e vai pó pano certinho na lateral Depois a gente vai desenformar Porque tem que ser de funfó que é melhor Mas aquelas que é Tipo craqueladinha Também é bem mais fácil Desenformar Desculpa aí gente, eu tô gritando Vocês já estão até acostumando Com os gritos dele Hoje é sábado Mas hoje tem essa encomenda de torta pra entregar E tem um doce também pra entregar Então eu já tô fazendo agora assim Aí onde você sentiu que tá muito fino Você vem crescendo Mas dá certinho pra essa forminha Eu acho que é dezoito diâmetros É o tamanho daquelas É um pouco menor que a do Bolo piscina A bolo piscina tem dezenove Então eu acredito que essa tem dezoito Sobrou de massinha Vou utilizar nas laterais aqui É desperdício demais Assim Pra ficar certinho Aí a gente vai assar em forno Forno pré-quecido não precisa Forno de 180 graus De 5 minutinhos Máximo 10 minutos Mínimo 5 Máximo Máximo 10 Então a gente coloca assim Aí tenta fazer tudo certinho Pra ficar igual Sabe? A altura dela Eu faço assim com o dedo Pra ficar certinho Ó Que gracinha A gente vai assar por 5 minutos De 5 a 10 minutos Até você achar que tá bem Crocantinho No forno Pré-aquecido Pré-aquecido não precisa Mas se quiser aquecer O pessoal sempre fala Pré-aquecido Mas Às vezes não precisa 180 graus Tá bom? Depois eu volto com vocês Ó Já desenformei Nossa tortinha Já coloquei aqui Nessa embalagem P32 Tá? É da Tampa alta Todo cuidado Na hora de você tirar É P Pouco Você tira ela Depois você passa a faquinha Coloca ela aqui Tá vendo? Ficou bem sequinha Mas deu uma Quebradinha aqui De leve Por isso que tem que ter Muito cuidado E agora Separei os limões Já higienizei Cada um Vou tirar as raspinhas Primeiro Eu uso esse raladorzinho Aqui ó Pra fazer as raspinhas Tá por por cima Vou usar um bolzinho E aí ó Você tem que fazer Com Cuidado Pra não Pegar aquela parte Branca Tá vendo? Esse ladinho aqui Aí fica as raspinhas E aí você vai usar Mais ou menos Dois limões Vai depender Se o limão é pequeno Se ele é bem azedinho Ó Então pessoal Já exprimi Dois limões Aqui Fiz as raspas Deles também Ó E aí aqui No bol Vou colocar Leite condensado Tá? Uma caixinha De leite condensado De leite condensado E a gente vai colocar O suco desse limão Eu sei que peneiro Gente Pra não ficar aqueles Negocinhos do limão Pra não ter risco Pra não ter risco De azedar Tá bom? Que é esses negocinhos Esses gruminhos Né? Ok Agora a gente vai mexer Aí vai De você Do seu cliente Se quer mais azedo Mais Vamos falar Mais azedo Menos azedo E acho legal Que tipo É só leite condensado E o limão Não precisa de creme de leite Fica muito gostoso Esse recheio Também eu uso Pra trufas Tá bom? Bolo no pote De limão Tem gente Que coloca suco Também Mas eu Particularmente Não gosto Porque o suco Tem açúcar Fica tudo Areado Né? Ó Já vai dando Consistência Mexe bem Ele já fica Bem grossinho Ó Parece um recheio Eu acho que A acidez do limão Com leite condensado Deixa ele assim Estilo lúcio Não precisa de batedeira Só na mão mesmo Misturar Aí você experimenta Ver se tá no ponto bom Se tiver Falta no acidez Mas Como fala Ficar mais azedo Você Coloca mais um pouquinho De limão Ó pessoal Aqui eu coloquei Mais dois limões Porque esses limões Fão muito pequenininhos Tá bom? Aí ficou no ponto bom E agora Eu vou pôr um pouquinho De raspas Aqui E deixar o restante Pra decorar As raspas Dão uma acidez Na nossa Torta de limão Feito isso A gente vai pôr Na nossa massa E levar pra gelar Até entregar pro cliente Prazo de validade Dessa torta Gente Na geladeira Até quatro dias Tá? Se for só o recheio Na trufas Aí dura mais Dez dias ainda Tá muito bom Ó Tá vendo que ele Tá bem consistente Dá certinho Pra torta Façam aí E vendam Tá bom? Certeza que seus clientes Vão amar Dá pra você fazer Também assim Ó É Fares farelar no pote Né? A bolacha Fazer essa massinha E pôr no pote E vender os potinhos Né? A quatro reais Mais ou menos O custo é bem baratinho Dessa torta E Deixa eu passar pra vocês O custo Ó O custo da torta A gente Completa Já que a embalagem Já com os 25% De produtos Gastos indiretos É de oito reais Tá bom? Aí vocês Tem que calcular Tudo que vocês gastaram Leite condensado Limão Amabala de maisena Manteiga Aí da sua região Somar tudo Acrescentar 25% É ver se o custo Do seu produto Né? No caso aqui Eu gastei oito reais Então eu vendo a vinte Bom? Já com a embalagem Oito reais Já com a embalagem E agora a gente decora Com as raspinhas De limão Ó Que lindo que fica Gente Super atrativo Né? Muito bonito Terererem Ó Coloquei todas Agora Prontinho Prontinho Agora eu só vou pôr A tampa de cima Do bolo Né? Dar limpadinho Nas laterais Aqui Que ó Às vezes esfarela Um pouquinho A bolacha Mas é isso aí Espero muito que vocês Tenham gostado do vídeo Não deixe de curtir Compartilhar Comentar Se inscrever aqui No canal Tá bom? Um beijo Que Deus abençoe Seu lar E sua família Nunca deixe faltar A paz O amor O alimento A fé A saúde A coragem A determinação Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau